Vem me ajudar Eu estou desesperado Só sinto vontade de me morrer Vem me soltar E que hoje eu vi uma vida Estar em ser toda verdade Meu coração não tem mais fé Eu não consigo morrer Ficar de mar, vou de mar, vou de mar, vou de mar Ah, quem triste se Mas mesmo que este jeito eu me venho Eu já vim aqui Pra dizer que estou sentindo A minha mente está seguindo e perdido A sua cabeça está ardida Amém. 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 Amém.